e fala galera seja bem-vindo ao canal essa parte 2 do vídeo como resolver o acesso e do caixa tem para o saco do fgts o primeiro vídeo que eu postei muita gente conseguiu muita gente aí tá nos comentários dizendo que não conseguiu tem muitos fatores e eu vim fazer a parte 2 aqui para explicar da outras explicações aqui sobre o que tá acontecendo porque vocês não conseguem que não estão conseguindo conseguindo e talvez eu possa resolver aí o problema desse das pessoas que estão nos comentários aí do vídeo dizendo que não conseguir acessar galera é primeiramente o acesso caixa tem para o fgts é tem data você só consegue acessar sua conta digital para quem quer ver o fgts é no caso três dias antes da data de é prevista para liberação exemplo se a sua data de prevista aí para recebimento é dia 10 então no dia 7 você consegue ter o acesso na sua conta vai estar zerado óbvio mas consegue ter acesso antes disso você não consegue ter acesso à conta vai vai aparecer ter milhares de mensagem aí diferente cpf é muito telefone cadastrado cpf é e vai ficar voltando para a tela inicial esses erros aí que vocês estão encontrando uma das maneiras que eu que eu consegui fazer aqui e mostrei no meu canal foi criando um usuário diferente no seu smartphone estou aqui no meu smartphone e acontece muita gente tá confundindo também usuário e conta é diferente a conta é um e-mail você vai criar uma conta de e-mail e o usuário você vai criar um um gerenciador no seu telefone vai criar um usuário diferente o usuário ele é diferente de conta e toda vez que você se você tiver com telefone e os telefone telefone galera que vem com essa possibilidade são se eu não me engano são o android é 9 e em diante bom então primeiro você tem que verificar se o seu smartphone é tem esse android se não tiver eu não tenho como dizer todos os telefones se consegue fazer ou não são muitos android é o último android aí a sair a sair a sair para de funcionar foi o 5.0 se eu não me engano então do 5.1 até o atual que já é 11 são muitas versões e são muitos aparelhos né são muitas marcas e modelo então não tem como eu saber qual o modelo de telefone que tem um android que pode fazer a troca de usuário a troca de usuário é como fosse 5 dono no meu caso o telefone são cinco usuário são cinco dono por meio telefone pode colocar cinco pessoas vai cada um usar um usuário diferente e nenhum vai intervir nos dados ou até mesmo aplicativo instalado no mesmo aparelho é como se tivesse 5 hd 5 memórias 5 tudo são cinco contas diferentes não um não tem acesso ao outro e algumas permissões básicas são dados exemplo é fotografias mensagem ligações aí se compartilhar os todos os usuários de conta consegue um ver o do outro porém se não dessas permissões o usuário não consegue ver o conta de outro usuário e eu vou ensinar aqui rapidinho vou dar um uma revisada rapidinho aqui com o meu telefone como que se faz para criar esse usuário se caso seu telefone android é tem essa possibilidade de criar o usuário para criar para criar o usuário um telefone igual a esse eu vou mostrar aqui direto no telefone que o outro eu fiz no com um gravador de tela que eu vou mostrar direto no aparelho é simples a conta se você for lá para criar a conta é configuração e deixar aqui que tem um produto de tela aqui galera você consegue criar a conta são vários e-mail é diferente você não vai conseguir ter acesso não aqui se fazer isso vai dar na mesa eu continuo com o mesmo seu usuário que quando você comprou seu telefone novo é aí você criou todo aquele negócio criou uma conta de e-mail configurou todo o seu telefone isso é o seu usuário é diferente de conta né então se você não tiver problema de resetar o telefone uma solução que pode estar acontecendo aí para quem não consegue criar um segundo usuário é resetar o aparelho como novo e aí você que é reconfigurar ele todo fazendo um usuário diferente e tem que ser tudo diferente tem que ser um e-mail diferente totalmente diferente do que você já usa depois você volta para o seu normal e usa normal mas para quem tá querendo ir acessar o caixa tem para o FGTS não tá conseguindo e tá na data de recebimento e não quer ir na caixa econômica esse método é válido eu vou fazer aqui de novo e rapidinho para vocês para o vídeo não ficar muito longo e eu vou pedir que anos de começar tiver gostando aí do vídeo se o vídeo foi útil para você é deixa um like comente aí compartilha para outras pessoas porque nós estamos no período de recebimento do FGTS e milhares de milhares de pessoas não estão conseguindo fazer esse acesso pelo celular e por questões bem bem simples não estão conseguindo ou porque a data ainda não tá na no seu no seu dia da data correta ou porque realmente a caixa reconhece que o telefone tem vários acessos porque já acessou aí no exemplo aí do acesso emergencial de 600 reais talvez são números casos ou burgo do sistema mesmo então vamos lá você se você tiver com o telefone com Android que permita a criar um novo usuário você vai pegar nessa barra superior aqui e vocês vai dar colocar vou colocar aqui na minha frente viu para aparecer só o telefone para vocês verem eu vou sumir um pouquinho aqui da câmera você vai pegar o telefone e vai puxar galera aqui aqui ó na barra de status puxa você puxou a primeira vez ele vai te dar um monte de opções aqui ó você vai puxar pela segunda vez ó pronto aqui embaixo vai ter um ícone azul um bonequinho aqui azul nesse bonequinho aqui azul você vai clicar você clicou tá vendo ele apareceu esse usuário eu já tenho o meu usuário principal que quando eu eu liguei o telefone para a primeira vez com a primeira vez eu criei no caso vocês não criou nenhum vai ter um só e você tem a possibilidade de criar outros o usuário então você vai no no mais para criar mais usuário e vai dar ok aqui embaixo aí apareceu aqui ó alterando para novo usuário aí ele pergunta se você quer adicionar um usuário sim você quer adicionar um usuário pronto nessa página aqui galera já foi como se o telefone tivesse servido de fábrica como a primeira vez quando você comprou ele tá zerado não tem informação nenhuma não tem conta não tem informação nenhuma aqui ele tá zerado e zeradinho como é tentando que apagou até a tela aí você vai vai iniciar né ele tá aqui ele já vem para a página de configuração veja e aqui você vai seguir os passos que você já sabe como que é configurar que todo mundo já fez isso quando adquiriu um smartphone pela primeira vez aqui quando você for criar essa parte aqui vocês não coloca o e-mail que vocês já usam normalmente criam um e-mail fictício aí a nota de um papel né o nome que do e-mail que você tá querendo criar usuário a senha que você tá criando totalmente diferente como se fosse uma outra outra pessoa mas aí para não perder se a nota que depois eu não vou fazer ele tá verificando aqui ainda o caixa eu não vou fazer aqui todo né porque eu já tenho usuário criado vou pular essa etapa aqui todo mundo tá fazer é muito fácil fazer essa etapa depois galera a confusão que aí a dúvida que as pessoas tá tendo aí é o seguinte depois que você criou esse usuário você tem que acessar o caixa tem nesse usuário aqui e não no no seu usuário habitual que você já tem depois que criou vai ser o mesmo procedimento e aí depois de criado o usuário novo aí e você vai dentro do usuário e que eu já tô né esse aqui é o segundo usuário que eu criei não é o principal eu já uso e você vai pegar e vai estar lá o aplicativo do caixa tem normal e a partir daqui você vai dar continuidade para acessar clicou no aplicativo do caixa tem depois instalado e ele vai abrir o próximo passo você se você nunca teve acesso aí no caixa tem você vai você vai digitar vai seguir aqui o que ele vai pedindo que é o cpf né no que você digita o cpf ele vai reconhecer se você já tem uma conta criada pela caixa econômica ou não se você já tiver a caixa a conta digital criada pelo pela caixa para você receber o seu benefício do fgts é automaticamente ele vai adicionar você para o cadastro para dar a próxima etapa que é colocar o seu dado nascimento é o telefone um e-mail para contato e dar o segmento aí criar uma senha depois que você fez o cadastro é senha e o login sem aí o usuário dentro caixa tem vai ser fácil aí você entra de novo e também muito se você que muita gente vai fazer eu não tô dando segmento mais aqui galera que é muito simples passo eu já falei no outro vídeo já mostrei aí no outro vídeo eu só vim aqui para tirar a dúvida né da galera aí que tá perguntando muito nos comentários porque não tá acessando o dos do principais motiva e repetindo aqui de novo é a sua data prevista talvez não está na data prevista muita gente tá falando que tá na data prevista porém não tá conseguindo acessar porque se você não tiver o segundo usuário não vai conseguir acessar mesmo não tá eu já tentei de várias formas aqui no meu também não consegui então você tem que criar um usuário que nem eu fiz aí ah mas meu telefone não tem a possibilidade ou vai na caixa econômica ou resete seu telefone eu acredito que resetar um telefone para quem já tem um um telefone aí com dois três anos já de uso que tem todos os contatos tem várias fotos o filme e de certo todas essas coisas que a gente coloca no dia a dia não compensa resetar o telefone só para ficar no caixa tem bom então nessa parte eu aconselho a vocês procurar um o banco da caixa e para tentar resolver lá ligar no 111 111 procurar mais mais auxílio aí no site da caixa e se você tem um telefone que tem a possibilidade de criar o novo usuário faça igual eu mostrei do primeiro vídeo ou que eu tô explicando aqui agora cria o novo usuário que você consegue resolver tranquilamente vou mostrar aqui para vocês que no segundo usuário eu consigo entrar no meu caixa tem o auxílio do FGTS tá aqui ele fala vamos lá ok essa mensagem depois já fez o cadastro ele fala vamos lá aí você vai digitar o CPF vou digitar aqui né ele vai para o Kátia e dá essa mensagem aqui ó e para continuar e e e pede para entrar e tá entrando ele ele pede CPF e para reconhecer se você não é robô e pede o próximo senha vou digitar minha senha e pronto e pronto já entrei sem problema nenhum no meu aplicativo aí do caixa tem para para o auxílio do FGTS emergencial sem problema nenhum viu que não aquela aquela espera do do auxílio inicial dos 600 reais da fila não tá tendo para o FGTS você não consegue fazer que ele atualizou então tá sendo super rápido e aqui tem eu vou mostrar aqui o saldo e agora aqui você consegue fazer toda a alimentação tá aí o telefone você consegue fazer toda a alimentação o saque transferência pagamento agora eu vou mostrar para vocês que eu vou sair daqui ó só para você ver como que está que esse que esse método aqui resolve vou sair daqui vou voltar meu usuário puxei barra de status duas vezes cliquei no íntone aqui do bonequinho e vou lá para minha conta principal alterando para minha conta principal minha conta principal é digital que funciona tá aqui pronto e agora eu vou entrar no caixa tem aqui ó vocês vão ver que eu não consigo acessando o caixa tem a mesma coisa vamos lá ó pede o CPF tá aqui ó vou digitar pede para entrar pede o Kátia manda continuar verificou mesmo que sou eu pede para entrar pede a senha aqui como tem a biometria a biometria cadastrada no telefone o telefone ele desbloqueia por biometria ele pede isso aí vocês podem tanto aceitar ou não porque só funciona uma vez só mesmo depois não para de funcionar eu vou confirmar que quero e entrei no caixa mas porém aqui que está o erro vou mostrar para vocês aqui ó ele não mostra saldo ele não mostra saldo e pede para mim poder toque para liberar o primeiro acesso é onde que estava não está errando no meu esse e-mail que eu uso aqui nesse usuário é o meu e-mail principal que eu uso em todos em todos os aplicativos que a caixa disponibiliza né é FGTS FGTS é o carteira digital também que é do banco da caixa é o Cine também que é do governo e tem vários aplicativos se for contar eu me lembro aqui uns quatro a cinco e eu uso eles e uso mesmo CPF aí por isso que e fora ainda que eu acessei já tive acesso do caixa tem pode ser emergencial de 600 reais para outra pessoa também no meu aparelho aqui e o sistema identifica o seu o seu e-mail e o seu CPF nesse usuário por isso que não vai hoje a Google está está bem está usando um sistema muito muito bom de segurança que ele consegue unificar todas as suas contas onde que você usar ele consegue te identificar através da sua conta do gmail então aqui ó parecia que eu estava dentro da que eu estava dentro da minha conta do caixa tem mas aí aparece esse esse aqui para vocês então não vai conseguir vocês não vão conseguir mesmo acessar o seu FGTS usando a sua conta principal é que nem eu disse a dica aí ou vocês resetam para quem não consegue fazer usuário resetam telefone que eu acho que não é viável que eu não faria aí um reset desse porque eu uso aplicativo aqui de banco é aplicativo aí de pagamento é vários aplicativos né importante no dia a dia que sabe que tem vários então para você resetar tudo para começar tudo de novo tem aplicativo que eu só consigo usar com autorização é do dono do aplicativo no caso de banco mesmo é o aplicativo do Bradesco só consigo acessar depois que eu baixar o aplicativo e ir lá no banco para poder eles fazer a configuração então nessa pandemia que nós estamos está muito difícil conseguir né fazer esse deslocamento conseguir um serviço desse então eu não acho viável vocês resetarem os seus telefones para trocar usuário e para vocês que tem um telefone mais moderno com um Android mais recente segue os passo a passo aí que eu falei troca usuário que você vão conseguir aí de boa acessar o seu caixa tem o FGTS eu acredito que nesse vídeo eu consegui sanar muitas dúvidas caso alguém tiver dúvida ainda pode deixar nos comentários aí que eu vou responder tranquilamente e eu peço a vocês gostou do vídeo for útil dá aquele like compartilha esse vídeo para mais gente poder estar vendo e se inscreva no canal para dar uma força aqui para nós bater nossa meta de 2.800 inscritos já estamos quase chegando está bem perto eu conto com a ajuda de todos vocês e vou ficando por aqui eu acredito que é só isso se tiver alguma coisa pendente só deixar nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo fui tchau tchau